O que é isso? Tira o que dele? Nada? Não, peraí, mano. Tá, ele tá errado. Peraí, eu vou enfrentar ele agora. O que? Tira quase nada, mano. O que é que tira nele, então? Ah, tá. Ataque de água. Pronto. Xera. Peraí. Salvar primeiro. Depois eu vou acompanhar ele. Ah, tá, mano. Você. Quase nada. Deixa eu ver ali se o outro tá que pega nele. É. Hum. Não, não, porque você pode se string, não. Tá, eu vou.